A equipe 11 é composta por mim, Matheus Killing, pelo Newton e pelo Gustavo, e a gente desenvolveu o iDoctor. As tecnologias que a gente utilizou foi o Java, MySQL e Node.js, para criar uma API para conectar a aplicação no banco de dados. E a ideia do nosso aplicativo é que a gente consiga salvar informações básicas de saúde de um usuário. Os requisitos funcionais principais seria cadastrar e consultar informações básicas de saúde, medicamentos, cirurgias e alergias, para que ele consiga salvar essas informações. E requisitos não atendidos foi que o sistema deve permitir alterar o e-mail. A gente não colocou isso porque o e-mail é o login do usuário, então não faria sentido ele alterar essa informação no sistema. E bom, falando um pouco sobre o cronograma do trabalho, na imagem à esquerda a gente tem as atividades previstas, que a gente fez lá no início do semestre, mostrando cada data, qual seria a nossa entrega. E na imagem à direita a gente tem as atividades que realmente foram executadas, aquilo que a gente realmente entregou. A gente pode ver que elas estão bem diferentes, porque no início do semestre a gente não previu diversas coisas. E no decorrer do desenvolvimento a gente acabou nos deparando e tivemos que resolver diversos problemas. O que acabou ficando com essa diferença tão grande. E essas coisas que a gente não previu é o que mais demorou. A gente não contava com essa curva de aprendizagem sobre a plataforma, sobre o Android Studio e também sobre a API. A gente tinha previsto para desenvolver a API lá no final do nosso projeto, só que a gente viu que precisávamos ter feito isso ali no início, o que acabou gerando um pouco de confusão ali e a gente teve que dar uma mudada na parte do cronograma. E as lições aprendidas, ali a parte do domínio do problema, a gente viu que não são apenas cadastros. Cada item possui uma coisa diferente, como por exemplo os medicamentos. Existem diversos tipos de dosagem, não é só grama ou miligrama, tem cápsulas, mililitros, caixas, tem diversos assim. E sobre a gestão do projeto, como a gente nunca havia feito nada parecido até agora, sobre essa parte de gerenciar um projeto, a gente viu que essa parte de prever as atividades, o cronograma, não é tão fácil. Os requisitos não funcionais, eles precisam ser muito bem analisados para dar tudo certo. Então, se fôssemos iniciar o desenvolvimento hoje, fazer tudo de novo, desde o começo, provavelmente a gente iria utilizar as mesmas coisas, porque a gente já teve muito conhecimento do que a gente aprendeu nesse longo semestre, então a curva de aprendizado seria muito menor. Então a gente não precisaria ficar pesquisando muitas coisas para entender de novo. A gente já saberia e ia ser de maneira fluida. Provavelmente a estimativa do prazo, a gente fez uns cálculos aqui, e pensamos que agora com todo esse nosso conhecimento que a gente adquiriu nesse semestre para fazer a implementação do projeto, duas semanas trabalhando apenas no período de noite, que seria, por exemplo, na das aulas, das 6.6.10, já seria um tempo suficiente para conseguir desenvolver o aplicativo e funcionar da maneira correta também. Então, no cronograma, como é que foi? A gente iniciou o desenvolvimento do projeto pensando em manter a API sempre no final, assim. A gente primeiro fazia a nossa implementação do software, depois fazia a API e juntava, fazia as integrações ali, né, sincronizava. Só que vimos que a API não era uma parte tão fácil e a gente tinha que realizar as integridades para ver se as telas já estavam funcionando, né, para realmente realizar testes. E aí fomos tentar mexer na API um pouco antes, só que vimos que ela não era tão fácil e gastamos muito tempo nela para conseguir implementar e deixar de maneira redonda. Então, percebemos que, se fosse feito, a gente deveria colocar a primeira API como um foco principal para a gente conseguir fazer a ligação da aplicação do banco com o nosso projeto de software. E as tecnologias adotadas, a gente havia definido para que a API fosse feita em .NET C Sharp, e, porém, quando a gente foi publicar, vimos que o Hiroku não possuía suporte nessa linguagem, que Hiroku é a nossa API que a gente utilizou, né. Então, naquela hora a gente não sabia que, como é que seria, se funcionaria o .NET C Sharp, né. Então, tivemos que alterar ali meio que de última hora, né, para Node.js. Também funcionou, foi sem problemas. Óbvio que teve alguns empecilhos no meio que a gente não conseguiu tratar de forma tão fácil e foi isso que causou uma procura a mais na internet ali, né, para conseguir resolver os problemas da API. Iniciando, iDoctor. Bom, então a gente criou esse aplicativo aqui para a gente conseguir registrar as informações básicas de saúde de um usuário. O intuito disso é para que, quando ele chegue em um ambiente hospitalar, vá fazer alguma consulta médica, ele não precise relatar todas essas informações. A ideia é que o médico já tenha essas informações futuramente. Nessa primeira versão, isso ainda não é possível, mas a gente está com planos desse desenvolvimento. Então, eu vou apresentar aqui, basicamente, como é que está o aplicativo no momento, né. Então, eu acabei de abrir o aplicativo, como se eu tivesse baixado ele agora. Eu vou clicar aqui em Cadastres para gerar uma conta para mim e vou botar o meu nome nesse cadastro. Então, vai ser Matheus Kiney. O meu e-mail. A senha, eu vou botar teste123. Cadastrar. Então, a gente já trouxe aqui para a tela principal de login, com o e-mail que eu preenchi. Teste123 e entrar. Então, a gente já fez login no nosso aplicativo com a conta que eu acabei de criar. A gente tem aqui vários, alguns menus, né. Eu vou iniciar aqui pelo menu de informações pessoais para a gente terminar o cadastro desse usuário. Então, eu vou botar Matheus Kiney, que é o meu nome. Minha data de nascimento. Tipo sanguíneo, sou B positivo. O nome da minha mãe. O nome do meu pai. O meu CPF. RG. Peso. Eu tenho 85. E 1,90 de altura. O MC eu não vou preencher e a nacionalidade também não. Então, eu vou salvar. Registro criado com sucesso. Então, eu já posso voltar aqui. E se eu entrar nesse menu novamente, ele já tem as informações que eu cadastrei anteriormente. Eu posso alterar alguma coisa aqui e clicar em alterar informações para que ele salve essas alterações que eu fiz. Nesse caso aqui, eu não vou fazer. Então, voltando aqui ao menu inicial, eu vou entrar no menu de medicamentos, onde a gente pode cadastrar os medicamentos que eu estou tomando. Então, por exemplo, se eu vir aqui e adicionar, eu vou botar o nome do medicamento que eu estou tomando. Pode ser ibuprofeno. Só um exemplo mesmo. Remédio para dor de cabeça. A data de início. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 28. Então, eu vou botar aqui dia 27 do 6 de 2020. Como se eu tivesse iniciado ontem. E a dosagem do medicamento é de 750 miligramas. Certo? Então, eu já cadastrei aqui, já preenchi os dados. Agora, eu vou clicar em salvar. Com isso, ele já listou aqui o medicamento que eu inseri. Se eu quiser, eu posso inserir outro aqui. Nesse caso, eu não vou fazer. E alterar esse medicamento. Caso eu tenha alterado a dosagem, eu clico nele. Alterar aqui, eu posso mudar a dosagem desse medicamento. Voltando novamente para o menu inicial, eu posso entrar aqui no histórico de saúde, onde eu posso cadastrar aqui as cirurgias que eu já efetuei, e as alergias que eu tenho. E se eu tenho alguma doença que não tenha cura. Eu tenho alguma doença ali que não tenha cura. Então, eu vou entrar aqui no módulo de cirurgias. O modelo da tela é o mesmo. Então, eu vou clicar em adicionar. O nome da cirurgia. Eu fiz cantoplastia. E as observações. Cirurgia efetuada para remover unhas encravadas. Só um exemplo mesmo. A data da cirurgia que eu fiz foi no dia 1 de 5 de 2017. Pronto. Então, mesma ideia. Eu vou salvar aqui. E ele já traz o registro da cirurgia que eu efetuei. Aqui você pode inserir quantas forem necessárias, né? Quantas você tenha feito. Nas alergias, a mesma coisa. Então, eu vou entrar aqui. Adicionar. Eu vou escrever que eu tenho rinite. Observações. Alergia à poeira. Poeira. Fumaça. E afins. Então, eu vou deixar essa descrição mesmo. E eu fui diagnosticado com essa alergia. Exemplo, no dia 1 de 1 de 2001. Certo. Então, mesma ideia. Se eu salvar, ele já vai trazer o registro ali. Se eu voltar aqui para atualizar. Ele já trouxe ali o registro de rinite. Então, se eu clicar aqui. Eu quero, supostamente. Eu curei essa alergia e eu não tenho mais. Então, eu clico em cima dela e dou um excluir. Ao excluir, ele volta aqui para a tela principal. E a alergia já não aparece mais. Então, a gente consegue atualizar essas informações conforme necessário. E para doenças aqui também é a mesma coisa, né? Então, eu posso adicionar uma doença que eu tenho aqui. Nesse caso aqui eu não vou adicionar. Mas é possível fazer essa adição também. E o último módulo aqui de configurações. Onde a gente consegue alterar algumas coisas. A senha da nossa conta, né? Então, caso eu queira alterar a senha do cadastro. Como era teste123. Eu posso botar 123Test. Nesse caso eu não vou salvar. Mas a gente consegue fazer isso também. Clicando no logout. Eu saio da minha conta. Mas eu posso relogar aqui. E vou dar o exemplo de como excluir a conta. Caso o usuário queira. Então, teste123. Eu vou entrar aqui novamente. Configurações. Excluir a conta. Pronto. Então, o registro foi removido. Agora se eu botar o mesmo login. Que era o meu e-mail. E teste123. Entrar. Usuário sem incorretos. Porque agora esse usuário já não existe mais na base de dados do aplicativo. Então, basicamente foi esse aqui. O iDoctor. Alguém tem alguma dúvida. É só entrar em contato com o pessoal do suporte. Tchau, tchau. Obrigado.